Fala galerinha, olha só, estamos aqui, hein? Novamente, olha só, nós temos aqui os ângulos notáveis, é sobre isso que essa aula vai falar, olha só, veja todos esses ângulos, 0, 30, 45, 60, 90 graus, e nós teremos que aprender aqui o seno, cosseno e a tangente de todos esses ângulos, só que a gente vai aprender de uma forma engraçada, beleza? Agora, note só um detalhe, só para deixar claro, inicialmente, 90 graus não vai possuir tangente, tá? A tangente de 90 graus, ela não existe, gravou isso, captou essa informação? Se a tangente de 90 graus não existe, então a partir de agora, nós vamos aprender a memorizar tudo isso aqui de uma forma muito engraçada, vamos lá? Veja só! Nós temos aqui os ângulos de 0, 30, 45, 60 e 90 graus. Vamos memorizar as razões trigonométricas, seno, cosseno e tangente de todos esses ângulos. Primeiramente, a gente vai trabalhar com 30, 45 e 60 graus. Vai ficar assim, olha... 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, na tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Vamos lá, mais uma vez? 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, na tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Agora vamos falar a respeito dos ângulos de 0 graus e 90 graus. Continuando a musiquinha, ela diz assim... Aqui tem o 0, aqui tem o 1, aqui tem o 0, aqui tem o 1, aqui tem o 0, aqui não tem nada, você aprendeu de uma forma engraçada, 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo sobre 2, a raiz vai no 3 e também no 2, na tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3 sobre 3, 1 raiz de 3, aqui tem o 0, aqui tem o 1, aqui tem o 0, aqui não tem nada, você aprendeu de uma forma engraçada. É isso aí galera.